No céu tem um memorial e lá tem o seu nome Com anotações de tudo que plantou Então fique em paz logo, não lembrará dessa dor Continue cultivando e vai florescer Se acaso um dia você se esquecer Já está programado, vai acontecer Não importa quem se esqueceu Quem guardou a semente foi Deus E no tempo certo vai dar mais que certo Crescerá até no seu deserto Já é Se Deus que prometeu continua de pé Confia na promessa, venha o que vier Só não desista nunca, nunca de plantar Não, não Já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou Uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Não, não Não importa quem se esqueceu Quem guardou a semente foi Deus E no tempo certo vai dar mais que certo Crescerá até no seu deserto Já é Se Deus que prometeu continua de pé Confia na promessa, venha o que vier Só não desista nunca, nunca de plantar Não, não Já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou Uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Quem guardou a semente foi o próprio Deus Ele te escolheu Ai de quem diz que é o seu fim A história não acaba assim E no memorial seu nome anotou Ele te chamou Ele te chamou É agora A hora Chegou Já é Se Deus que prometeu continua de pé Confia na promessa, venha o que vier Só não desista nunca, nunca de plantar Não desista Já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou Uma nova história você viverá Nunca pare de plantar 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 Obrigado.